Atenção, atenção, lembrando pra você que amanhã, sabadão, tem mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros, vai ser na Praça Criativa, no centro de Senador Canedo, e o Divinão Rufino está lá e vai mostrar mais informação pra gente. Divino, como é que estão os preparativos aí? Olá, Ares, a estrutura principal já está praticamente montada, os colaboradores agora estão ajustando ali os últimos detalhes. E pensa num povo que está animado com a chegada do Balanço Geral aqui em Senador Canedo, viu? Muita gente animada, já veio procurar a nossa equipe aqui, saber que horas vai começar, então já adianto pra você que está assistindo também, é amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e é uma oportunidade pra você receber prêmio, receber música boa, receber o carinho do elenco da Record, e também aproveitar pra doar um pouquinho, é, você que quer fazer uma boa ação, o ônibus do Hemocentro vai estar posicionado aqui, e estacionado aqui, você pode chegar, fazer sua doação e depois curtir o Balanço Geral nos bairros. Tô aqui com a Imara Araújo, que é enfermeira do Hemocentro, que vai trazer pra gente as informações, então, desse serviço, né, Imara? Boa tarde, como é que funciona? O ônibus vai estar posicionado aqui e a pessoa chega na hora, não precisa cadastrar, pode chegar e doar. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, na verdade, o ônibus está aqui, nós temos também a agenda online e também tem demanda espontânea. Pode chegar e fazer a sua doação, mas que a gente consiga organizar também, é importante você fazer o seu agendamento por meio do nosso site. Essa doação é muito importante, os hospitais, né, do Estado, a todo momento a gente dá notícia de que precisa de sangue, precisa de sangue e de qualquer tipo. Exatamente. Nós abastecemos aí a rede pública do Estado de Goiás, né, e precisamos estar com o nosso estoque sempre em dias. Isso é possível com a ajuda realmente de toda a nossa população. Atualmente, precisamos de todos os tipos de sangue, principalmente os tipos negativos. Quem é que pode doar, hein, Imara? Explica pra gente aí os critérios. Então, se você tem entre 16 e 69 anos, é importante ressaltar que se você tem menos de 18 anos, é bom trazer a autorização dos pais, que a gente tem uma autorização no site do Hemocentro. Estar bem alimentado, ter feito uma boa noite de sono, né, passado por uma boa noite de sono, estar em boas condições de saúde, evitar o consumo de bebida alcoólica nas últimas 12 horas e também evitar ter fumado nas últimas duas horas. Tomei vacina pra Covid, posso fazer a doação? Isso. Bom, vacinas, nós temos alguns critérios. Quanto a abivalente, são sete dias que a gente tem que aguardar após tomar essa vacina pra fazer a doação de sangue. Outras vacinas a gente também avalia na hora. Febre amarela são 30 dias. Imara Araújo, enfermeira do Hemocentro, muito obrigado pela entrevista. Amanhã você vai estar aqui também aproveitando essa festa aí e tá feito convite pra você que tá assistindo aí em casa. Venha para o Balanço Geral nos Bairros, aqui na Praça Criativa, Senador Canedo, amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.